Boa noite! Deus é bom, Deus é fiel, Deus é misericordioso e por isso nós estamos aqui. Mais uma oração da noite, você que está ao vivo comigo, já comece aí a escrever da glória a Deus. Você que me assistiu em outro horário, preste atenção que eu vou falar. Nessa noite eu vou orar com você e por você. Meu coração está muito feliz, ovelha querida. Você que já é minha ovelha mesmo aqui do YouTube, todos os dias você está comigo aqui ouvindo e recebendo direcionamentos, palavras. Nós chegamos a 5 milhões de vidas, 5 milhões de vidas alcançadas. Isso não é apenas um número. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Cada alma que nós resgatamos, cada alma que nós alcançamos, pode ter certeza que os céus, ele entra em festa. E você que está, você que foi uma pessoa que esteve envolvida, está envolvida nisso, em resgatar vidas. Todos os dias você manda mensagem, você que compartilha mensagem. Todos os dias você que escreve pessoas, você está envolvida, você está envolvido nisso, o que você está fazendo chama-se, você está ganhando almas. E Deus ele vai te dar galardão. Galardão é uma recompensa específica, exata e muito abençoada. Somente para aqueles que falam de Deus e que ganham almas. Que o seu galardão venha a ser muito, muito grande. Essas orações verdadeiramente têm mudado a vida de muitas pessoas. Eu estava mais cedo, eu estava recebendo uma mensagem de uma das nossas pastoras que me falou algo muito forte. Não sei se você lembra, se você estava nesse dia acompanhando a oração. Eu pedi para, alguns dias eu falei para você preparar, para as ovelhas aqui preparar uma pedra. E aí em uma oração, eu ia dar uma direção, você lembra? Foi até, se eu não me engano, uma sexta-feira pela manhã, na oração do dia. E teve uma ovelha, uma ovelha nossa, uma ovelha querida, que ela foi contar esse testemunho para uma das nossas pastoras. Que ela estava com câncer. Que Deus te livre dessa má hora. Levante as mãos, diga assim, que Deus me livre dessa má hora. Que Deus livre minha casa, minha família dessa má hora. Essa moça, essa mulher estava com câncer. Imagine uma pessoa descobrir que está com câncer. E ela ficou muito desesperada. E aí ela disse que começou a estar se apegando, já era ovelha nossa. E começou a se apegar mais ainda com a oração. E ela disse que eu mandei pegar a pedra, preparar. Ela preparou. E no dia da oração, lembra que eu falei, jogue essa pedra fora. Ela disse assim, Deus, eu estou jogando esse câncer fora. Olha que coisa forte. Veja que a fé, ela é tremenda. A fé é algo tremendo. A fé remove em montanha. Ela disse, Senhor, eu estou lançando esse câncer fora. Ela já tinha o diagnóstico, estava com câncer. Já estava para fazer quimioterapia. E na hora da oração, que eu falei, jogue a pedra fora. Jogue fora. Ela lançou a pedra e falou para Deus. Esse é o câncer que eu estou lançando fora. Eu não aceito esse câncer no meu corpo. Eu estou arrepiado aqui. Só ir falar. Eu não aceito esse câncer no meu corpo, na minha vida. A pastora disse que ela contou esse testemunho chorando. E lá no shopping, na nossa igreja do shopping da gente. E a pastora disse que tomou posse, acreditou. Pronto. E ela foi no médico de novo para dar o processo no tratamento. E aí fizeram outros exames. Ela fez outros exames em outro lugar. E o médico olhou para ela e falou assim, para que você está fazendo esse exame? Que tratamento você vai fazer? Para que você vai fazer esse tratamento? Quem disse que você está com câncer? Porque nesses exames aqui não está dando nada. Você não tem nada. E aí ela falou assim, mas eu vim porque o outro médico tal, ele pegou e falou assim, vamos fazer outro exame para ter certeza. E fez outro. E também não deu mais nada. E os médicos ficaram sem entender como no primeiro exame deu a doença. No primeiro exame ela deu o câncer. E no segundo exame, que era mais, já para começar a quimioterapia, não apareceu, mas nada tinha desaparecido a doença. Isso é a fé. Isso é a fé. Por isso eu posso dizer para você, não importa qual venha a ser o seu problema, não importa qual venha a ser a sua luta, não importa qual venha a ser a sua guerra, o que é que você está enfrentando? Em qual área você venha a estar enfrentando uma luta, uma guerra, uma tribulação? Pode ser na área financeira, na área sentimental, na saúde, pode ser em várias áreas da sua vida. Tudo cai por terra. Quando eu estou falando com você aqui agora, ovelha querida, você que está ao vivo comigo, Deus me apresenta um salmo, o salmo 27, onde o salmista David diz assim, ainda que se estoure uma guerra contra mim, eu não vou ter medo porque eu sei que estás comigo. Essa é a fé que você tem que ter. Você que está passando um momento difícil, escreve aí agora nos comentários para eu ver em qual área ou quais áreas você está enfrentando um momento difícil na sua vida. Escreve aí agora que eu quero, vai ficar registrado na oração para eu orar. Escreve aí agora em qual área ou quais áreas da sua vida você está enfrentando um momento difícil, um momento de perda, um momento de angústia, um momento de aflição. Eu quero que você escreva, seu bispo vai orar, seu bispo vai orar. Deus vai entrar com providência na sua vida. Eu recebo milhares de testemunhos, muitos eu nem consigo ver de tantos testemunhos que eu recebo. E eu sei que Deus vai mudar essa situação. Assim como Deus mudou a situação dela, que estava com câncer, os exames deram a enfermidade e ela agiu a fé. Por isso que sempre, lembra que sempre eu peço para você fazer algo? Tem gente que não consegue acreditar em atos proféticos, mas aqueles que acreditam são abençoados. Às vezes eu peço para você pegar, você sempre pega água, né? Às vezes eu peço para você pegar um pão, um sal, porque tudo é bíblico, tudo bíblico, um travesseiro. Isso são atos proféticos. E naquela oração da pedra que eu mandei lançar fora, ela se apegou com Deus e acreditou. E ela disse, eu estou lançando para fora esse câncer, eu estou jogando para fora da minha vida esse câncer. É o que você tem que fazer. Na oração que você faz, você tem que dizer para Deus, eu estou me libertando hoje desse problema. Eu estou me libertando hoje dessa maldição, dessa amarra. Eu estou me libertando hoje dessa coisa ruim que está na minha vida. Eu nasci para ser feliz. Escreve seu nome aí agora, ovelha querida. Escreve seu primeiro nome e a frase, eu nasci para ser feliz. Escreve aí, seu primeiro nome e a frase, eu nasci para ser feliz. Escreve, rapidinho aí, que nós vamos orar, tá bom? Se você não deixou o seu gostei, deixa o seu gostei agora. E você que está me acompanhando pela primeira vez e não me conhece, muito, muito prazer. Eu sou o bispo Bruno Leonardo e eu não acredito em coincidência. Você só está aqui porque Deus está vendo que você precisa de oração, que você está precisando de uma ajuda espiritual, de luz nos seus caminhos. A Bíblia diz, tua palavra é luz para meus caminhos e lâmpada para os meus pés. Você está precisando. Se inscreve no canal, que a partir de hoje eu vou ser profeta de Deus na sua vida. Sempre que eu entrar aqui ao vivo, o YouTube vai mandar uma mensagem gratuita para o seu celular. Vou dar o passo a passo aqui, rapidinho, gratuito. Mas tem que se inscrever agora. Olha aqui embaixo a palavra inscrever-se em letras vermelhas, tá vendo? Você vai, ó, clicar. Quando você clicar, vai aparecer o símbolo de um sininho. Você clica. Aí no canto da tela vai aparecer a palavra todas. Você clica. Por que a palavra todas? Para que todas as vezes que eu entrar aqui ao vivo, o YouTube mande uma mensagem gratuita para o seu celular e vai ser bênção, vai ser vitória. Amém? Olha, eu quero que você me aguarde também na oração da meia-noite, porque eu vou pedir para você fazer algo na oração da meia-noite, algo profético. Vai te abençoar muito. Vai trazer muitas... O bispo está um pouco rouco, né, ovelha querida? Vai trazer muitas vitórias para a sua vida, tá bom? Vamos nos preparar para orar. Pega o copo d'água. Já chamou sua família? Já chamou sua família aí para orar comigo também, para orar conosco? Essa é a maior corrente de oração. Lembrando do testemunho dessa ovelha, que o câncer sumiu para a glória de Deus, eu lembro da palavra que diz assim, Se tiveres fé, como um grão de mostarda, direi a esse monte, passa-te daqui e vai para lá. Isso acontecerá. Eu acredito que tudo que é problema, luta, guerra na tua vida, vai para bem longe de hoje. Você crê? Vamos nos apegar agora em oração. Vamos orar agora. Deixa o copo d'água aí. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, Deus Todo-Poderoso, eu entro na tua santa e poderosa presença e faço isso, meu Pai, juntamente com milhares de pessoas, seus filhos e filhas. Aqui não tem católico, evangélico, espírita, candomblesista, aqui tem filhos do Senhor e filhas do Senhor, que pararam tudo para viver essa rotina espiritual nesse momento. Nesse momento, meu Pai, que chamamos de a hora da viração. Olha quantas pessoas estão ao vivo agora, te buscando, aqui no Brasil e em outros países, meu Pai. Senhor, eu quero te pedir, entra com providência. Pai, faz com que essa doença, problema sentimental, problema financeiro, o vício, a depressão, a angústia, o desespero, todos os males que estão rodeando esta vida, Pai, caiam por terra, bato em retirada. Que não vençam, que não prevaleçam ao teu poder, a tua unção. Eu quero declarar, Senhor, a bênção e a vitória sobre a vida de cada filho, de cada filha do Senhor que está, meu Deus, agora se apegando comigo em oração. Deus Todo-Poderoso, seja o socorro bem presente na vida da tua filha. Seja o socorro bem presente na vida do teu filho. E que, meu Pai, aquilo que hoje é um problema, que venha a ser um grande testemunho, eu declaro, olhando para você, eu declaro, que aquilo que para você é um problema, será o seu maior testemunho, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu creio, diga, eu recebo. Ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, amém, diga glória a Deus. Ovelha querida, pega o copo d'água aí, que eu vou consagrar agora o copo d'água. Pega o copo d'água aí. Senhor, Pai, eu te peço, consagre esta água. Consagre, Senhor, com teu poder, com a tua unção e espírito. Quando a tua filha beber dessa água, quando o teu filho beber dessa água, que sejam eles abençoados, abençoadas, cheios de vida, de ânimo, de fé, de toda sorte de bênção. Espírito Santo, esteja presente nesta água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você diz, amém, diga glória a Deus. Amém, ovelha querida? Olha, agora que você está debaixo da bênção, debaixo da unção, eu quero que você compartilhe esta oração, tá? Com 33 pessoas, que é o número de Jeová Geré. A Bíblia diz que a bênção vem pela obediência, que cada compartilhamento desse, que venha a ser uma grande vitória sobre a sua vida. Amém? Meia-noite eu volto, tá? Para orar com você e por você. Que Deus e o céu te guardem. Que Jeová Geré te abençoe.